Eu gostaria de pegar e deixar uma coisa bem clara aqui, eu já notei que a discussão gerou muito em torno de uma generalização. Um lado pegou os piores exemplos possíveis de pais e utilizou esses piores exemplos como um exemplo de ruas puras. Infelizmente, esses dizendo que os pais não socializam as crianças têm um grande problema de socialização de não conhecer quem está aqui se pronunciando em favor dessa regra. Se um pai não viria aqui, nessa casa, pedir uma permissão para o Estado para poder ter o direito de educar os filhos. Eu digo que talvez seja um erro desses pais achar que os direitos têm que ser concedidos a eles, mas eles já têm esses direitos, direitos naturais a eles, não os direitos que necessitam da aprovação de uma instituição. Mas não menos importante tudo isso. Veja também a perda que a gente tem ao proibir isso, a ter uma escravidão política, uma escravidão nas decisões sobre os pais. Nós temos uma grande perda. O Brasil perde não só crianças bem educadas, mas a gente também perde educadores. A gente perde pais que educam. E a educação não é uma relação unilateral. Não é uma coisa imposta de cima para baixo como normalmente a escola faz. A educação domiciliar, o homeschooling, ele funciona da seguinte forma. Ele é uma troca entre pais e filhos. Não somente pais e filhos. O educador é educado. Não existe essa relação fixa entre um educador e um educado, mas sim uma relação dinâmica. O pai ensina o filho, o filho ensina o pai. O filho ensina o pai que ele é e o pai ensina o filho sobre a vida. Ele dá a esse os instrumentos para o seu próprio crescimento futuro. Essa que é a grande vantagem. No final, com o homeschooling, nós temos o maior incentivo para ter crianças melhores, porque elas têm maior atenção dos pais. E nós também temos os incentivos de ter pais melhores, que dão maior atenção aos filhos. Não é nada perdido em homeschooling, porque é perdida na proibição desse. Ainda mais no sistema de educação falido que a gente tem, que não tem mundo a certo, infelizmente. A economia não se conforma às vontades de alguns movidos. A realidade é mais poderosa do que a vontade. E a educação pública, que é falida, que também ensina de uma forma autoritária. Veja como funciona, por exemplo, a história das escolas. Existe um livro muito bom do economista americano, Boris Rothbard, que é a educação livre de cultura história. Recomendo a todos os nomes de cultura, leiam esse livro. É importante. Toda essa estrutura é falha e continuará falhando. Não adianta reemendar, não adianta tentar deixar ela melhor. Não adianta proibir a concorrência. A própria impossibilidade da concorrência, quanto às matrizes curriculares da forma de ensino, impossibilitam medir a qualidade do ensino. Você não pode forçar alguém a fazer algo e tentar saber a qualidade disso. Pois se já é forçado, nós não temos a opção de negar os serviços emprestados. Então, para deixar todos aqui presentes, saibam que o indivíduo é único, o indivíduo deve ser conhecido e a socialização não é uma necessidade para o indivíduo, mas sim a porta para o indivíduo. A gente só consegue conhecer todo o indivíduo tendo a capacidade de conversar com ele, tratando como um igual, não como um objeto ou uma coisa que tem que passar 4 horas cercada em uma sala. Não é assim. Isso daí não é educação. Isso daí é doutrinação. Isso é compulsão. Isso não trará progresso. Isso só trará a transmissão que a gente tem no Brasil. Não trará mudança. Trará estagnação completa. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos